Ovo fez a banda da galera, que massacragem o pôr! Ovo fez a banda da galera, que massacragem o pôr! Ovo fez a banda da galera, que massacragem o pôr! Ovo fez a banda da galera, que massacragem o pôr! Ovo fez a banda da galera, que massacragem o pôr! Ovo fez a banda da galera, que massacragem o pôr! Ovo fez a banda da galera, que massacragem o pôr! Ovo fez a banda da galera, que massacragem o pôr! Ovo fez a banda da galera, que massacragem o pôr! Ovo fez a banda da galera, que massacragem o pôr! Ovo fez a banda da galera, que massacragem o pôr! Ovo fez a banda da galera, que massacragem o pôr! Ovo fez a banda da galera! Ovo fez a banda da galera! Ovo fez a banda da galera, que massacragem o pôr! Ovo fez a banda da galera! 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 Ovo fez a banda da galera, que massacragem o pôr! Ovo fez a banda da galera, que massacragem o pôr! Tchau. 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 Come on! What? Mãe tudo bem, chora Mãe tudo bem, chora Mãe tudo bem, chora Mãe tudo bem, chora Que é o meu destino E aqui estamos nós Voltamos com a segunda live do dia Antes tarde do que nunca, mas estamos aí, velho O importante é o que importa, né? Louro quer biscoito Louro Louro quer biscoito Enfim, Massacration é qualidade Mas a gente tem que continuar, né, mano? Vamos lá, aumentamos E seguimos Seguimos com a nossa livezona, velho Deixa eu só ver se ele pegou a tela do game Eu acredito que sim O coffee date está certo Vamos jogar Vamos jogar Continuando naquela missão, aí, mano Terminamos ao Grille Up Ou todos camuflados E agora vamos para a segunda parte dessa missão Não, não, não Não, não, não . . . Lieutenant Vice, a reunião está no caminho. Transporte inimigo encontrado entrando a área de target. Beleza, está pegando de boa, seguimos então. Vamos lá. Tem com vento ai meu. Ok, não acho que eu vejo ele. Espera para o meu marco. Target acreditado. Eu tenho uma ideia positiva sobre a Emran Zekeia. Estudado. Tenha um olho naquela flaca. Olhe para qualquer mudança em uma direção de velocidade. Ah, onde ele veio? Patiça, Lari. Espera para um esforço. Estudado. Ou nunca, faça o avião! Apenas está... E você derrotar a sua arma. A saída e a sangue vão levar o resto. Ficou sem nós! Fiquei para o avião do helicóptero. Vai nos comprar um pouco tempo. Vamos lá! Eles vão procurar por nós! É hora de se mover! Tem um efeito! Segui o meu caminho. Eu acerrei tudo O caralho Não, sai, sai Ah, mano Esqueça que essa parte tem dog, mano Meu amigo Ui Eu vou roubar Porra, mas ai eu to apertando o Vayne, não ta matando, velho Que isso, cara Mano, esses bichos são muito chatos Tô mal no cu É que tô charopando mesmo Tô... Jogando igual um Nilba Jogando igual um Nilba Jogando igual um Nilba Tô... 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 O que é que ele é mais que correr, né? Bora Vamos lá. 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 Se falar que aqui não é bom, eu tô mentindo. Que isso. Beleza. Seguimos. Ok, gente, eu ativei o pão. Boa sorte. Alpha-6, nós temos uma fixação em sua posição. Tenha um forte. A big bird é fora. Tango está dentro. Deixem-os se aproximarem. Estão preparando para se envolver. Abre o fogo. Abre o fogo. O que é esse? Abre o fogo. 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 O Tango está subindo! Ah, o helicóptero está a 6km, moleque A gente está subindo! O que é isso? Caramba, concentração máxima aqui Bess Desculpa se eu to em silêncio Ah mano, o cara só me rushou Ah mano, pra que volta... Tava 3km já 6km de volta Vida é difícil velho Tava 3km de volta Tava 3km de volta Tava 3km de volta 4km de volta Tava 3km O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Consegui, pode-se. Agora ele já parou a merda no posto. Ah! Uh! Ah! Nossa menino, porra, cansei vei. Papo red. Ah! Nossa! Está aí? Oh, no. O que temos agora, basic? Sempre. Ele não é o responsável pela matemática dos marinais. Desculpa, amigo. Imran é um cair, hein? É um cair. Intel diz que ele está no fundo. Bem, tenho um plano de encontrar-a. Ou listen... Vamos falar. É um cair de KF, o exigir das forças ultra-nacionalistas na pula. O apelho roto não cai muito longe da árvore A camara do Cámerov tem uma localização para o filho E o pequeno pão vai saber como encontrar o filho Os pecados de nossos pais Não é? Pecados do pai Essa missão parece ser interessante Deixa eu só ver um bagulho aqui antes Rapidão Gatou tudo certo Continuamos Essa missão é fora pra caralho O checkpoint é direto A camara do Cámerov Isso vai funcionar bem O Vulture 1-6 está em posição O Vulture 1-6 Os rádios estão ativos Eles estão prontos para encaixar a estaciona de guarda Então, não deixe o Dumpström preparar para pegar os guardas na torre O restos de vocês seguem-me Um beijão para Tamo junto sempre, mano O que é isso? É muito tiro, tiro! O que é isso? 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 O Ser humano está seco C****** O que é isso? A pessoa está na terra Se os motoristas for perguntar perguntas Só beijos até que procuramos o Zekai Eu tenho um pouco Nós não temos muito tempo, então, se inscreva Uh Cansado já mano Mano, você parece um clão na sua roupa Boa coisa que você está aqui Porque você não parece nada como um russo Rom06, esse é Vulture16 Nós estamos traindo um convite de inimigo Você está indo para o caminho Eu conto seis veículos e um convite Próximo Ninguém atreveu uma peça até que eu dou a ordem Posição, Capitão Eu tenho um atreveu um atreveu E eu estou indo para ele agora Copy isso Todos os equipos estão aqui O atreveu um atreveu em frente do BNP Nós precisamos levar ele ao vivo Então veja o fogo Estão aqui Estão aqui Estão aqui Estão aqui Estão aqui Eu vou na bota desse filho da puta Eu vou na bota do chão Eu vou na bota do chão Ok, ele está deixando o chão do norte A bota do chão Ok, o chão está indo A bota do norte Ele está indo para o ombro da cidade Beleza, essa área está caindo Quando a força de força está chegando A energia 36 é muito fraquinha A bota do chão Os atos se formam novamente Há um lado do lado esquerdo Eu vou te deixar eles Temos no chão Temos no chão Vamos para a bota do lado esquerdo Veja o lado esquerdo Há um lado esquerdo Tem uma bota do lado esquerdo Temos no chão Nossa! Deixe-me em seu lado! Vamos no lago do chão! Enfim para o ADDOP! Uma maneira recorrente e uma maneira recorrente do sagrado. O que seria bem? Enfim para o seu lado. Enfim para o seu lado. Vim para trás do lado esquerdo. Enfim para o seu lado esquerdo! Aplausos! Aplausos! Enfim para o lado esquerdo. Enfim para a porta esquerdo. Eu não sei se você quer que eu não peguei Você se olha que eu não peguei Você está em volta de 5-Portos Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mano, meus olhos Vamos ver daqui, senhor Vejo um contato. Vejo um contato. The sun's coming up. We're running out of time. Where are the others? Rig, 678452056. Floor clear. Proceed upstairs. The Geneva Convention is a knife idea right now. Why don't you save yourself the traffic and simply answer my question. Looks like this is the place. Get ready to breach. I'm gonna get real busy around here. If I were you, I'd get my ass out of here. Go, go, go. All clear. So, cut the rigs loose. Move. It's about damn time. I was starting to think you guys were gonna leave me behind. That was my first thought, but your ass. I got the C4. You alright? Yeah, I'm good to go. Okay, team one. We've got three and we're coming out of building two. We're doing a resgate. We need to knock out that tower so the advanced teams can be electrified for a time. We need to take a shelter. We need to go. Okay. We need to be able to reach out. We need to hit your ass in position. I'm waiting for you to kill the power. Over. Roger. Soap, clear the charges. Go. vou montar, vou montar o que foi ai mano, torrezinho aqui já foi de F 10 segundos 10 segundos 5 segundos Ok, estamos terminando Ralo 6 vai esperar para você até o ponto de rally Roger time 2, estamos em nosso caminho Outro Ta escrito aqui Não entre Senão o cachorro vai te comer Força 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 Isso Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E A A A A Vamos lá, vamos lá, Zorn. Guys, pegue a sopa e a resta e escousem through this base. Griggs e eu vou procurar uma outra sala. Contacts, north-west Frag out Enemy RPGs on the rooftops Slap fan Fragou لا Uma hora assim, muito rápido Uma hora não tem ninguém Outra hora tá todo mundo Outra hora 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 Deixe-me um globo com o ombro Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Abre! Não! Ah velho Boa velho Explosão de um barril Entendi Entendi Right, sir O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caralho Fica até perdido Cadê? Está tudo ok rapaziada O louco, cadê? Nossa, caralho, esse maluco do teatro está vivo ainda Uhum Os caras já vieram para cá? Não vieram nada porra Caralho, eles estão moscando ai Caralho 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 Tem alguns minutos para o bagulho estourar, tá ligado? Caralho 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 O que é isso? 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 Que... O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? Espero que a Criggs e eu iremos ir para o controle de lançamento Roger, vamos lá, o que é a bad news? Ah, a bad news é que ainda estamos tentando conseguir esses codos de avó Pronto O que é isso? Nós vamos darmos o nosso melhor show Ok, vamos lá Capitão Price, isso é 5 Delta 6 Nós estamos encerrando o East Wing e chegando para a base de segurança Pronto Roger, Delta 6 Nós estamos em cima de você no vento Veja o fogo Capitão, senhor Capitão Price, 2 Yankees 6 reportando in Nós estamos conversando com heavy resistência no South Wing Eles colocaram o nosso ponto de acesso aqui, over Roger, Yankees 6 Regroup com Team 2 E ajudam eles a garantir a segurança e a segurança Over Roger, senhor Nós vamos voltar para regrupar com Team 2 Yankees 6 Capitão Price, nós enviamos a sua equipe o código de aborto que você vai precisar para autodestrutir as missões em avó Você tem 11 minutos antes que esses missões reacham o esterno seaboard Over Copy 10 minutos antes que eles vão me atrapalhar 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 Vamos lá. Vamos lá. Eu acerrei a facada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho. Olha o lugar diferente. Então, mano. É só um caminho alternativo. Vamos lá. 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 Ah, morri. Morra. Vai tomar no cu. Ah, velho. Nossa, mano. Porra, onde nós voltou, velho. Porra, aí é sacanagem, mano. Porra, vai se ferrar. Ah, mano. Porra, você também. Vou fazer... Full rush aqui, mano. Vamos lá. Well. As costas, mano Vai Eles estão quase na final A 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 Vamos lá! Então toma, essa arma voadora Caramba Um novo RPG no seu truque Um golpe Hive! Pegue um RPG e pegue no seu truque Pode mexer com desgraça O que você quer, rapaziada? Nossa, o que eu tomei? Eu tenho que correr da arma! Eu não tenho nada! Eu não tenho nada! Eu tenho nada! Ele está precisando de pegar aquele amigo! Stopa o que ele está jogando! O que eu tenho? Eu posso correr da arma! Você não tem nada de golpe! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não estamos sozinhos não, mano, aqui é nós, confia. Vamos lá. O Griggs vai ir de base. 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 No restante. Acho que seria isso. Acho que seria isso. O Griggs vai ir de base. 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 Obrigado.